Primavera 6 de Abril de 2017 Já as cores dão as suas flores Já as cores dão o seu ar As cores de primavera As cores das folhas, o verde A clarofila força A jorrar na manhã 6 de Abril de 2017 Finalmente O tempo claro e lento Tempo de renovação Tempo de momento Tivemos Vamos lá Tivemos Obrigado.